A polícia fecha clínica veterinária onde os animais eram maltratados. Os bichinhos ficavam no meio da sujeira e passavam fome e sede. Acompanhe comigo. A lona azul esconde a fachada de uma clínica veterinária. O local foi interditado depois que a polícia descobriu que lá dentro, em vez de cuidados, os animais recebiam maus tratos. Faziam a castração e davam banhos, então isso o animal fica sujeito a bactérias, né? Não dava anestesia, então era só uma analgesia e o animal sentia dor. Vi vídeos dele abrindo a mangueira e soltando jato de água no ouvido de um dálmata, batendo num xoxol. O relato chocante é de uma protetora de animais que se impressionou com outros episódios de violência. O senhor que estava na delegacia falou que mandou um iorque para limpar o tártaro e eles quebraram o maxilar do animal. Quando a polícia entrou aqui, encontrou cães e gatos em condições insalubres. O local não tinha alvará e armazenava material cirúrgico e remédios vencidos. Uma veterinária que acompanhou os policiais relatou que as condições que os animais viviam eram absurdas. Nós pegamos três baias improvisadas de cimento bruto, pequenas, fechadas por portas de madeira. Os únicos buracos que tinham nessas portas para os cães que ali estavam respirando, os próprios cães que quebraram. E também não tinha comida e também não tinha água nenhuma dessas três baias. Ela também falou sobre a falta de higiene. O odor é uma coisa impressionante, lixo pelo chão, pelo... E essa situação estava pela clínica veterinária inteira. Equipamentos sucateados, muita poeira, ou seja, um local completamente insalubre. Os donos foram presos preventivamente, enquanto o inquérito policial está em andamento. O delegado responsável pela investigação constatou a prática de pelo menos três crimes. Ana Paula trouxe a Nina para tomar vacina e não esperava encontrar a clínica fechada. Me surpreendeu e assustou, porque o cachorro é um membro da família. A protetora acredita que os clientes não conseguiam constatar os maus tratos, porque eram proibidos de entrar na clínica. Eles eram muito solícitos, tudo estava bom, eles atendiam a todos, sempre bem carinhosos com os animais e levavam para dentro. Quando levavam, acho que é aí que ocorria o horror com os animais.